Sobrevivente Sira conta a história com o processo sobre Cairela Sananá Guzmão e a abrigo com a Caolidon, onde comemora o massacre Santa Cruz. E a lorra Sanuresen Rua Fula Novembro, Timor-Leste, comemora o nacional de juventude, e a lorra Sanuresen Sia, no massacre Santa Cruz, e a lorra Sanuresen Tolo. E a âmbito comemoração lorra importante, né? Sá sinceramente, durante o supercomandante Valentir Cairela Sananá Guzmão, conta a história da estudante da professora Sira Conabá, processo sobre o atual primeiro-ministro Cairela Sananá Guzmão, e a abrigo no localiza Caolidon e a residência saudoso José Cássio Tilman. Ais-por, contagi a Comercia Sira-G Sundays, comemora o localiza Caolidon e ombulco da compatriza. E a lorra Sanalán, que queriam que Jesus tenha reinstatado e segeridão comemoração ever, hai de, o, ah, o que eu quero dizer a Uitara Sanuresen Rete, Ais-su de, o, ah, o que eu quero dizer, o que eu quero dizer um, a LIC, o que eu quero dizer, um, é, um. E a mãe, o, enfim, o que eu quero dizer, um, é, um. Para, ah, o o gênero, fizeremoso um munculo a paláção, 8 horas, 8 ou 9 horas. E a recuadra é 7 horas, mas não é recuadra. Não é recuadra, não é recuadra, não é recuadra, não é recuadra. Senhor Constancio, que é o senhor. Seve Estado-Maior General FVDT, Tenente General Fállara Telaic, considera a história importante que você tem em Mahoto Atuatene. A história é a minha história. A história é a minha justiça. E também a estimulante chave para a fuma e para a maná indonesia. E a carne é a justiça, a defesa da justiça. Não é recuadra, não é recuadra, não é recuadra, mas a história é a minha justiça. A justiça é a minha justiça. Hanes, o Ministério da Educação, amém pronto, continuo a recuperar as ideias de Bema, Sr. General, a Rúthia Orna. A tu continua. Oi, Itahaluiá, Cacau Idul, Sia Tan Fatimbarak, Ministério da Educação, amém pronto a recuperar a banheira de general, precisar de minha apoio. Amém, Hané, amém pronto a tua apoio e te botte a minha ideia. Antunine, continua. Descobre a tan fatim ser Bema, merece, vai ter uma instância a tua teneis. A tu preserva na fatim da história síria, na história BLC conhecida, a autoridade síria mutou com o Ministério da Educação, se tornaram apropriado pela Escola Secundária Fatometa, na Bema, que se ia o processo de discussão. Aderes, Jiménez, Xiamen.